Bem, nós vamos dar início à mesa de debate, trabalho e ação sindical na década de 2000. Então nós temos aqui na mesa o professor Edilson Graciola, professor da Universidade Federal de Uberlândia, doutor em ciências sociais pela Unicam, o professor Marcos Ferraz, que é pesquisador do Núcleo de Pesquisa e Sindicalismo Paranaense, da Universidade Federal do Paraná, doutor em sociologia pela URSS. E o professor Giovanni Alves, que dispensa presentações, ele é o culpado por esse evento, mas, para aqueles que não o conhecem ainda, o professor Giovanni Alves é professor da Gidal Mestre de Maria, ele coordena o programa de pós-graduação em ciências sociais, e é doutor em ciências sociais pela Unicam. Então nós vamos começar o debate passando a palavra para o professor Giovanni Alves, e em seguida o professor Marcos e o professor Edilson. Então nós vamos começar o debate passando a palavra para o professor Giovanni Alves, Bom dia a todos, a todas. Eu agradeço a presença de todos vocês, como ensinando o trabalho, e esta mesa é uma mesa que visa discutir, colocar questões sobre trabalho e sindicalismo, e, em seguida, na perspectiva, saindo o balanço da década de 2000. Nós já estamos em 2006, e a década de 2000 está passando, mas ainda não aprendemos alguns elementos que eu queria que merecem ser refletidos. Eu tenho uma leve sensação que a década de 1990 ainda não acabou, porque nós ainda estamos imersos, eu diria, no cerco neoliberal. E até que este governo, governo Lula, ele contribui para essa decepção. E no Brasil, porque na América Latina nós percebemos que está havendo um processo de ruptura, com todo aquele projeto neoliberal que foi desenvolvido nas últimas décadas. Então, o indivíduo Brasil, ele é o elo mais forte que o sistema de dominação, a dominação neoliberal, e com o elo mais forte, podemos tirar daí várias conclusões. Os eros mais fracos nós já conseguimos estar aprendendo. Venezuela, Bolívia, Peru, Argentina... Você, de fato, tem um processo confesso, onde nós estamos inseridos naquele elo mais forte. E como o elo mais forte, nós temos que estar identificando por que o Brasil é o Brasil. E aí é um processo de reflexão, até para dar sentido a todas essas nossas intervenções. Intervenções como a de conjuntura, não tem a noite, intervenções como essa, que nós iremos ter que ir para a união, porque eu diria que esta vez é quase uma continuidade da reflexão da noite, de ontem, no sentido de que nós iremos estar tratando de assuntos que estão ligados ao movimento social do Brasil, do Brasil contemporâneo. Eu vou ficar fazendo algumas colocações sem uma pretensão de estar concluindo, eu diria mais colocando elementos para uma reflexão sobre o sindicalismo, sobre a luta de classes no Brasil na década de 2000. A década que, diria que é uma década que ela está com a... Aquilo que eu falei para vocês, uma percepção de que ela está passando e ninguém está percebendo, porque nós estamos ainda em méritos, em espectros da década de 1990, que é uma década terrível, né? A década de Fernando Paulo de Mello, a década de Fernando Henrique Cardoso, que diria que está... E parece que nós estamos vendo aquele velho filme, filme B, aquele filme B que eu diria que, no caso do Brasil, está mais uma chanchada, né? Mas é a nossa formação, né? Nós temos que procurar, sempre procurar refletir por que é que o Brasil é o Brasil, a questão da particularidade, inclusive da nossa formação, da nossa formação capitalista, né? Um país que é colonial russiano, um país que há pouco mais de um século, pouco mais de um século é um país escravista, né? Então, esses elementos, eles ainda marcam, eles estão incluídos muito na nossa dinâmica societal. E a nossa reflexão, ela tem que levar em consideração esses elementos, até para pensar as misérias, né? A miséria do sinicalismo, a miséria do partido, né? Na miséria dos intelectuais, os intelectuais, de esquerda, direitos, limites desses intelectuais para estarem aprendendo esses processos mais complexos, né? Então, são, eu diria, que nós temos toda uma... um lastro, né? De elementos particulares, que, de um certo modo, eles explicam muito essas nossas dificuldades, né? E até explicam essa nossa incapacidade, muitas vezes, de estarmos aprendendo um processo que hoje é muito complexo, matizado, né? É muito matizado, você não tem preto e branco, você tem cinza, e são vários tons de cinza, certo? Eu estou falando na área de conjuntura, né? Às vezes eu vejo companheiros e companheiros, doutores, eu, na intervenção publicarizado, não, mas o governo Lula está no mesmo saco, a mesma coisa, fica no dedicador, fica no rolo de melo, e você tem uma percepção, não percebe os matizes, processos muito complexos, que não se realiza para a economia, tem a sociedade, tem as relações internacionais, é um processo complexo, contraditório, intensamente contraditório, a luta de classe, ela está muito sofisticada, muito complexa, nesses leandros, eu diria que é mais jogo de xadrez, do que jogo de damba, quem conhece jogo de xadrez, sabe, ali você tem elementos, inclusive no movimento das peças, que colocam, colocam uma determinação, então, entrando já no tema, depois desse longo, essa longa manobra, eu diria o seguinte, eu escolhi fazer algumas considerações sobre o movimento brevíssimo, na década de 2000, aliás, eu não adorando que vai estar nessa mesa, porque quando nós organizamos o seminário de trabalho, quem vai estar nessa mesa, é o professor Jeová do Santos, ela indivídua para ir na mesa da terça, porque na quinta, ele teria uma banca, ela é com a minha trocórdia, e eu trouxe as reflexões que eu preparei para a mesa da terça, que é o futuro de trabalho, eu trouxe aqui um elemento para a mesa da quinta, e fui buscar alguns dados, dados empíricos, para pensar a questão do movimento brevista, porque é sempre um ponto de partida para uma reflexão mais alta. E eu constatei uma coisa curiosa, quer dizer, onde é que nós vamos encontrar dados sobre o movimento brevista no Brasil? Eu fui no site do GES, e eu constatei que o departamento, o GES, a partir de 2002, você tem uma descontinuidade nas estatísticas de greve no país. Eu achei uma coisa curiosíssima. O último anualho dos trabalhadores não consta mais naquela seção, aquela seção que sempre constata nos anualhos dos trabalhadores até 2002, uma seção sobre greves no Brasil, greves e grevistas. Você encontra alguns documentos, estudos e pesquisas, que o movimento grevista em 2004, o movimento grevista em 2005, que saiu há cerca de sete dias que eu tive acesso a esse material, o movimento grevista em 2005. Mas você não tem movimento grevista em 2003. quer dizer, você tem uma descontinuidade, você tem... E sem essa série histológica, é difícil você estar aprendendo um movimento... você está aprendendo a empiria, a contingência. Então, eu tive dificuldade de estar elaborando com mais detalhes. Eu diria algumas impressões a respeito dessa série. Então, eu vou partir de dados mais de 2004, 2005, e a partir daí eu vou fazer uma estrapolação para algumas tendências que eu acredito caracterizam a década de 2000. O movimento grevista na década de 2000. Eu estou, inclusive, aguardando alguns estudos, eu estou verificando se alguém não está... Não sei se Andréia, se Marcos conhecem já pessoas que estão fazendo investigação sobre greves. O movimento grevista no Brasil. Porque, de repente, esse objeto saiu de foco. Eu lembro que você tem aqueles estudos do Eduardo Moroni, eu lembro da década de 1980 e tal. Era muito interessante. O Eduardo trabalhava com uma série de dados, porque, de fato, você tinha o Guedes subsidiando com uma série de elementos. E a década de 1980, como falou o professor Leôncio, foi uma década do sindicalismo. Explosão do sindicalismo. Você tem uma inflexão a partir do governo Paulo, e você tem, na década de 1990, uma outra dimensão histórica, um processo que já dá um corte. O governo corte, eu queria que ele dê uma inflexão na dinâmica societal. E é onde você tem uma outra dinâmica das greves e que prossegue até hoje com as características que eu vou tentar estar pontuando. Não me interessa aqui aprofundar, eu não tenho condições de estar, até por qualquer ponto do tempo, está aprofundando. Mas o fato é que você tem uma mudança nessa dinâmica, que está ligada à mudança da própria dinâmica interna, da luta política e biológica, da CUT e do PT. isso é que é interessante, porque o processo é um processo totalizante, totalizador, onde você tem as instituições defensivas do trabalho, elas mudando a sua dinâmica, por conta também de uma alteração na dinâmica societal, que é muito perversa, uma ofensiva do capital, uma ofensiva do capital na produção, você tem as empresas passando por um processo bastante agudo de reestruturação produtiva, inovação tecnológica, inovação organizacional, um processo com uma série de autores, eles passaram a desenvolver pesquisas, inclusive quem nos fala sobre a ofensiva do capital na produção a partir do COLO. O processo que se dava de forma micro, nas empresas, muitas vezes os cargos, nos partidos, conseguiam estar. Então você tem, eu diria, uma revolução cultural, o mesmo de uma revolução cultural na base do sindicalismo organizado. Eu quero que está situando essa, a ofensiva do capital, ela atinge principalmente a base do sindicalismo organizado no país. Eu diria duas importantes categorias que elas passaram a sofrer um tenso processo de reestruturação produtiva, no sentido ânculo, heteródromo, múltiplo, que é bancários e metalúrgicos, que é exatamente a base do sindicalismo mais combativo da década de 1980. Isso é interessante, porque você tem um processo bastante localizado, meio processo visceral, mas é um processo combinado de reprodução desta ordem sociometabólica do capitalismo brasileiro. Então você tem muitas dificuldades, você tem mobilização, você tem greves, daquela estirpe da década de 1980, você tem um corte, e a década de 2000 você tem a continuidade desse processo com algumas nuances que eu vou tentar colocar. Então você tem uma ofensiva do capital na produção, mas você também tem uma ofensiva do capital nas outras distâncias, na política, na ideologia, na cultura. Eu até defendo a seguinte tese, que na verdade, você fala em neoliberalismo, você fala em política neoliberal, eu diria que você está falando apenas da ponta de um iceberg. Tem que se falar de um Estado neoliberal, mas você também tem uma sociedade civil neoliberal. Você tem um bloco histórico neoliberal. E quando você fala em bloco histórico neoliberal, você está falando de um processo que ele se enraiza nos corações e mentes de lideranças. Todos nós, cidadãos, é um processo, como diria o Ness Rappel, é um sócio-metabolismo, sócio-metabolismo, o metabolismo social do capital. Num país muito particular como o nosso, o país da casa grande, sem dada, o país do escravismo, o país de uma subalternidade estrutural, a mundialização do capital. Então, dá todo aquele gostinho, o sócio-metabolismo neoliberal no Brasil, isso aí explica, de um certo modo, a dificuldade que nós lidarmos com essa nova pele, essa nova pele do capitalismo neoliberal. Não é só política, não é só economia. É por isso que qualquer análise que se detém apenas nessas dimensões, nessas distâncias, elas são limitadas. são economicistas ou são politicistas. Nós não aprendemos o processo capitalizante. Porque, se a reflexão, ela ficar nessa instância, economicista ou politicista, ela não vai conseguir vislumbrar elementos, inclusive, da negação da negação. Isso é que eu diria que é um desafio para o pensamento. Então, a ideia do Bloco Histórico, pegando a categoria do Grange, Bloco Histórico, o neoliberal, era muito forte. E eu diria que era tão forte que ela quer dizer o seguinte, o signo da luta de classe muda, muda no sentido da nossa capacidade de intervir na sociedade civil. não é apenas um plano do Estado eleger o Izevena, eleger o... seja quem for que se contrapõe nesse projeto, não é o ideal. É o processo mais complexo de você estar lidando com elementos da cultura, por exemplo. Mais do que antes. Certo? Aí o capital é aquilo, Rick Rodas, Rick Salva, aquilo que o Márcio coloca. Aqui está Rodas, agora Salva. quer dizer, o capital está colocando isso, esse desafio. Aqui está o Bloco Histórico neoliberal. E aí, o que é que vocês vão fazer agora? Com esse tipo de intervenção política e sindical, corporativista, particularista, com esse tipo de pensamento e de reflexão, eu diria que a década de 1990, ela é uma década que uma parte dessas dificuldades ela intrínseca a nossa tradição, a nossa capacidade, inclusive, limites daquele é de uma prática histórica. E é uma prática histórica que, de fato, que ela foi, que é resultado, também, de um desastre, de um desastre nacional, que foi a ditadura militar. Então, a verdadeira, essa maldita, é a ditadura militar. Não é o governo Fernando Henrique Cardoso, não é o governo Carlos, é a ditadura militar. porque a ditadura militar criou uma cultura muito limitada, inclusive, para as intervenções políticas que caiu até da década de 1930. E fazer uma reflexão nesse sentido, de você procurar os erros mais mediáticos para pensar sobre as nossas misérias do presente. E chega até a década de 2000. Vocês estão vendo que eu estou tentando entrar na década de 2000, do Conselho. Porque é uma década que, de um certo modo, ela tem um laço de continuidade muito grande com respeito a esse período, a essa década que não acabou. Eu diria, ela tem um livro até de 1968, o ano que não acabou. Eu diria que década de 1990, década que não acabou. Porque ela tem uma dinâmica, um conservantismo muito grande por conta desse bloco histórico, novo bloco histórico neoliberal. Então, você tem uma das características desse bloco histórico neoliberal que é a questão do particularismo. O particularismo que se manifesta através da própria forma de ser das greves tanto na década de 1990 como na década de 2000. Se nós formos verificar, você tem uma nova territorialidade das greves a partir da década de 1990. você tem greves em geral restritas à empresa. Com muita dificuldade se faz greves de categorias, greves gerais. Ninguém fala mais em greves geral. A CUDE não convoca mais greves gerais. Eu acho que vocês, grande parte de vocês, o que para nós, e olha que eu não sou tão velho, mas o que para mim é memória para vocês é editório. como falavam bola de volta aqui. Quer dizer, greves geral, quem é que vocês que têm menos de 30 anos que participam por o greve geral no Brasil? Eu cheguei a participar dos anos, esse Marcos, Gilson, mas é porque você tem uma mudança na territorialidade das greves por conta de inflexões de uma dinâmica societal e também de uma teologia política, sindical, não é? CUT, PT, mas o fato é que você tem greves restritas a empresas e não na dimensão da categoria de trabalhadores assalariados dentro da classe social. Você tem uma nova ordenação socioespacial das greves, certo? E de um certo modo é o rebatimento explícito do particularismo. É um rebatimento territorial desse particularismo que é um princípio ao novo bloco histórico neoliberal. Então você tem o privilegiamento de uma forma de sindicalismo, um sindicalismo neocorporativo e propositivo no plano imediato. No plano imediato. É uma situação curiosa que coloca o estágio para uma dimensão de hegemonia de classe. Você se fecha dentro de você. Então você tem muita dificuldade de uma organização sindical, a parte sindical se torna mais adequada a essa lógica societal do Estado neoliberal. Inclusive, não apenas na forma de ser das greves, mas no conteúdo das reivindicações sindicais. Eu queria que vocês pensassem... Esse documento do Dies, o movimento grevista em 2004, o movimento grevista em 2005, ele é interessante porque... Eu fiz algumas anotações, mas eu não vou conseguir desenvolver, com certeza, porque esse meu preâmbulo acabou se alongando, até que o José me dissesse que vão faltar cinco minutos, mas é o seguinte, por exemplo, a questão do conteúdo das reivindicações. Se nós formos verificar as greves, grande parte das greves da década de 2000, elas foram greves que tiveram um conteúdo, eu diria, segundo a nomenclatura do documento de Dies, foram reivindicações propositivas. Propositivas em que sentido? Na verdade, é o seguinte, quer dizer, você tem um corte de propositivos, mas um corte de propositivos muito ligado à dimensão da empresa, principalmente no setor privado, no setor público, não, no setor público, inclusive o Edilson vai tratar disso, no setor público, você tem uma dinâmica até interessante, você tem greves por categoria, mas mesmo assim a dificuldade faz uma greve geral, o Edilson vai tratar disso mais competente, mas se nós formos verificar, na década de 2000, você tem um movimento, eu diria, de ofensividade, mas uma ofensividade que se dá muitas vezes por empresa, você tem algumas greves gerais de categorias como bancário, mas nada com aquela capacidade de articulação, de mobilização da década de 1980 até 1990, você tem movimentos importantes nessas categorias, bancário, setorismo, petrobras, certo? Canabieiros, trabalhadores rurais, você tem, mas são, eu diria, pontos no mar de dificuldade de uma movimentação, então são greves inclusive pela, são greves salariais, e grande parte também, greves defensivas por descomprimento de direitos, isso é um movimento de resistência, que é importantíssimo, certo? Agora, é um movimento de resistência que ele não se traduz, como se traduziam em outros momentos, numa dimensão política, né? Eu diria até o seguinte, um dos traços desse bloco do neoliberal é encortar o elo entre a economia e a política, certo? Economia no sentido da característica econômico-corporativa, né? Que o grande todo, né? Falava, né? Quer dizer, esses movimentos, na medida em que eles queram e se eram entre a economia e a política, né? Elas, de um certo modo, colocam o destaque para uma logimonia de classe, para um programa de classe, para um perspectivo de classe, para uma mobilização social de classe. Basta ver, por exemplo, que a candidatura do Lula em 1989, a Frente Brasil Popular, não sei se vocês lembram, ela é produto de uma ascensão grevista da década de 1980, certo? Basta ver as estatísticas da greve, né? Eu estou concluindo. Você tem uma estatística de um crescendo de greves que chega em 1989, certo? Quer dizer, quase ganha, quase ganha, não ganhou, o Lula ganhou, certo? Então, você quebra aquele movimento, certo? Você muda essa dinâmica, certo? Agora, é interessante que você tem esse corte, tanto que, por exemplo, se vocês forem verificar, em 2005, toda aquela discussão política do mensalão, certo? ela não significou, não teve repartimentos no plano corporativo, grevista, quer dizer, não foi uma situação que possa ter implicância na dinâmica grevista, uma dinâmica que correu ao largo, ao largo do movimento político, da luta política, da luta de classes política, no sentido, então, você tem uma esquizofrenia, o que é dar uma capacidade de engenharia. Bom, eu ia falar aqui dos elementos, mas eu queria que com o debate a gente possa estar esclarecendo melhor essas minhas poucas linhas, certo? Eu peço desculpas pelo preâmbulo, mas, de um certo modo, o que eu quis foi colocar alguns elementos, uma introdução, uma reflexão, eu diria até uma pequena contribuição para nós pensarmos de forma mais consequente, desses problemas a qual nós estamos imersos. Para tentarmos romper com esse cerco dessa temporalidade neoliberal no país, principalmente no plano do pensamento. Aí eu vou concluindo com a frase do velho M, não há prática revolucionária sem teoria revolucionária. E eu diria o seguinte, a teoria revolucionária, ela exige que nós matizemos a realidade, se não, fica só um jogo de espéritos. Obrigado. Obrigado. Bem, nós agradecemos ao professor Giovanni Alves e...